Olá pessoal, eu estou aqui dentro do metaverso da EduCanvas que eu acabei de criar e eu estou muito animado para poder mostrar para vocês como tudo isso aqui funciona. Eu sou Fred Stiebe, você está no canal da EduCanvas e no vídeo de hoje a gente vai conhecer o que a gente pode fazer num metaverso educacional. Vambora! Finalmente nós aqui da EduCanvas conseguimos encontrar uma maneira de entrar no metaverso, então vamos logo fazer esse tour aqui, vamos lá. Então a ideia é trazer aqui os alunos para essa realidade virtual aqui, onde a gente pode interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, nós podemos caminhar livremente aqui por esse cenário que a gente criou aqui rapidinho e a ideia é mostrar nesse vídeo o que a gente consegue trabalhar aqui, o que a gente consegue incluir, então é só um pouquinho, uma pequena amostra do que a gente pode fazer e você comentando aí a gente vai poder ver várias outras coisas. Então tem aqui uma imagem, então você pode colocar várias imagens nesse ambiente, a gente escolheu a foto da Marília aqui, a gente pode colocar um vídeo, então bem rapidinho a gente pode clicar e aproveita, deixa o seu like já, se inscreva no canal se você não é inscrito, aproveita o recadinho ali do vídeo, tá? É bem legal, né? A gente pode interagir assim com uma tela e nós temos também aqui um arquivo, esse aqui é um arquivo PDF lá do nosso EduCanvas, a gente pode inclusive ver em primeira pessoa aqui como se fosse o nosso avatar, então a gente consegue olhar bem perfeitamente o que está escrito ali nesse arquivo, então é muito legal para trabalhar. Enfim, as possibilidades são infinitas pessoal, é muito legal você ter esse ambiente aqui onde os alunos vão poder interagir, todos eles com o avatar e aqui vocês estão vendo que eu estou com a minha cara, então foi bem fácil de fazer, então comenta aí, compartilha bastante para a gente poder fazer outros vídeos e mostrar para você como é que consegue fazer esse metaverso aí, que é muito legal, muito fácil, então muito obrigado e até a próxima!